Bruno de Carvalho e Liliana Loja do Casal Vandalizada, queimaram-na. Foi apenas há três meses que Bruno de Carvalho e Liliana Almeida abriram uma loja. Porém as portas do negócio estão agora fechadas. O casal é ex-concorrentes do Big Brother famosos. Da TVI, cumpriu um sonho e decidiu abrir uma loja Crazy Story, Bloom Studio. Que, além da loja física, inclui um estúdio de som e fotografia. O DJ já veio a público esclarecer que a loja continua a funcionar. Por marcação. Não fechou. Temos live todos os dias, pois é uma loja com marcação. Estamos é novamente em obras, porque decidimos melhorar algumas coisas, diz o ex-presidente do Sporting da TV+. Agora, Bruno de Carvalho revelou que o espaço sofreu um ato de vandalismo e explicou tudo. Tivemos de retirar a placa porque a vandalizaram, era em resina e queimaram-na. Tivemos que retirar a placa, disse ao site Olofote. Este crime faz com que o casal resolvesse mudar o nome da loja. Decidimos já que teríamos de colocar outra placa. Alterar para Crazy Story Studio em vez de Bloom Studio. Alterar para Crazy Story em vez de Bloom Studio.